oi gente as pessoas pediram eu vim trazer pra vocês a máscara transparente 3d tá gente eu fiz nesse molde aqui ó tá aí nós vamos fazer igual como faz de tecido vamos fazer botar aqui pra ficar melhor pra eu centralizar aqui e vamos passar a costura em aqui na cima oi 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 Olha gente A gente fica assim ó, divide em três, é igual de tecido mesmo, né gente, ó E aqui agora a gente vai fazer aqui dentro assim, mostrar pra vocês Ó, tá? Do outro lado a mesma coisa Ó, tá? Olha gente Tá? Agora vamos colocar o elástico O elástico, deixa eu mostrar pra vocês Eu comprei desse daqui ó, e eu divido ele no meio E esse aqui eu tingi ele, não sei se dá pra vocês verem Eu tingi ele com café, tá gente? Eu vou no meio dele, sai certinho, não rasga, não faz nada, tá gente? Eu vou no meio do elástico e divido ele e ele faz Deixa eu medir aqui quanto é que foi aqui Eu poderia fazer aqui, olha gente Ó, e passar aqui por dentro ele, ó Tá? Esse aqui eu vou até passar pra vocês verem como é que pode ser feito Aí é bom, porque o elástico maior dá pra vocês moldarem, né, o tamanho que vocês querem Gente do céu, eu tava aqui com o negócio da tesoura aqui agora E é bom que assim, gente Ele fica mais sem esse aspecto ainda Ó Aí agora aqui ó E aí Vamos lá. Aí vocês passam aqui, ó. O plástico é até melhor que o tecido, ó, a basura já aqui, ó. Ó, gente. Tá vendo? Aí você faz o nozinho, corta o excesso aqui, ó. Você coloca o nozinho aqui pra dentro. Tá bom? E aqui a mesma coisa. Ó, você passa aqui, ó. Gente, isso aqui tá diferente. Nossa, gente, meu dedo tá ficando dormente. Estranho. Deixa eu ver se eu... Fica caindo. Gente, eu tentei já umas três vezes filmar isso aqui. Vocês precisam ver que dificuldade que tu tá tendo? Gente do céu. Esse aqui tá difícil. Vamos ter paciência. E quando amassa assim, fica horrível. Ó, gente. Tudo ao vivo, né, gente? Gente, é complicado. Olha, essa aqui já fiz assim, ó. Eu fiz ela aqui, tá? Por quê, gente? Porque como eu tô fazendo essa daqui assim, porque essa aqui é pedido, tá? Então eu resolvi fazer essa aqui pra não ficar diferente. E aqui tá, olha, gente, a máscara 3D, ó. Não entra em contato. Agora eu vou ensinar outra coisa aqui pra vocês. Pra vocês... Pra ela não ficar úmida aqui, aí você coloca detergente, tá, gente? Aí vocês vão vir com paninho, tá? Vão vir com paninho aqui, ó. Ó. E vão secar. É assim mesmo, tá, gente? É passar o detergente e secar com paninho. Só isso. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Ela não embaça, tá? Isso pode fazer até na lente do seu óculos também, tá, gente? Ela não vai embaçar. Vou mostrar pra vocês. Quem usa óculos, né, porque às vezes a máscara embaça, vocês podem fazer isso. Olha, gente. Aqui tá a máscara, ó. Botou aqui, ó. Ó. Tá vendo a unha da boca? Gente, e é o que eu falo. A finalidade dessa máscara, gente, é pra pessoa com portador de deficiência auditiva, pras pessoas que trabalham com Libra. Então, essa é a finalidade da máscara. De deixar no canal, pra alguém que se interessar e precisar da máscara, tá lá a máscara pra pessoa fazer, tá, gente? Aqui tá, ó. Eu uso essa máscara, tá, gente? Aí, ó. Médico, dentista, tudo pode estar usando essa máscara aqui. Essa aqui, olha, esse é o terceiro casamento que eu mostrei aqui pra vocês. Esse aqui é o terceiro casamento que eu peguei pra fazer, olha. Tá? Terceiro casamento aqui, ó. Já comecei a fazer as máscaras. São 76 máscaras, ó. Então, tá aqui. E quero mostrar pra vocês também que eu fiz esse modelo aqui, olha, gente. Pra pessoas que tem problema de ficar suando tudo com a máscara. Essa aqui eu fiz ela igual, só que tem que acontecer daqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? E vai fazer, ó. Não embaça. Então, ó. Então, respira assim, tá, gente? Não sufoca. Porque tem gente que tem horror. Acha que, né, que vai... Acha que plástico vai abafar. Deve ser algum trauma, não sei o quê. E acha que embaça tudo. Mas pra você ver, olha, ela não embaça. Olha, não embaça. Tô falando aqui, ó. Ó. Normal. Não embaça, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo? Não embaçou. E o segredo da máscara, gente, tá aqui, tá? É no elástico. Não deixar o elástico apertado. Tem gente que anda com a máscara, gente, com a orelha assim, ó. Toda torta. Então, vocês que fazem máscara, não vamos economizar no elástico, não. Sei que o elástico é caro e tudo, mas então... Entendeu? Não façam, gente. Porque a pessoa... Já é horrível ficar com a máscara. E ainda com ela apertada na orelha. Então, sempre deixa a maior o elástico, tá, gente? As minhas todas eu deixo a maior. As que eu passo revendo. E passo aqui, ó. Ó. Pra vocês verem. Olha a distância que tá a minha boca, gente. Olha eu falando aqui. Tá vendo? Olha a distância que tá aqui, ó. Tá vendo? Então, assim... Eu respiro muito bem. E dá pra falar, dá tudo. E a finalidade, como eu falei pra vocês, é justamente pras pessoas com deficiência auditiva. Então, que eles precisam da tua boca. Lê na tua boca. Tá bom? Então, é isso. Beijo, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente.